Então, no caso dos homens, a raiz desses sistemas estão nos testículos e nos mamilos. No caso das mulheres, está nos ovários e nos mamilos. Esse sistema é governado muito por uma coisa que eu às vezes chamo de apana, que é uma área de um centro nervoso relacionado aos dois chakras de base, coisa que a gente vai começar melhor no próximo curso. E a gente tem principalmente a função de dar reprodução e criação de coisas novas. Você pode nunca querer ter filho, mas se o teu chukra, mesmo você como mulher, estiver muito potente, você é uma pessoa muito criativa. Então, a criatividade para a Ayurveda está muito relacionada também, não só à vata, mas a um chukra dato bem nutrido. Certo? Então, uma das maneiras de nutrir o chukra dato é aquilo que eu falei, do leite fervido com ervas, do chai, e aí você põe umas amêndoas, põe um pouco de açúcar mascavo, um pouco de uva passa, um pouco de ghee. Se você for vegano, pode ser leite de amêndoas, etc. e tal. Aí não vai ter o ghee, você, se quiser, põe um pouquinho de óleo de gergim. Não é a mesma coisa, mas em algum grau ajuda. Certo? Se não for vegano, pode ser um leite normal, natalho? É, pro Ayurveda, na verdade, tem que ser leite com nato. Nato pro Ayurveda é saúde. Com nato. Mas é claro que tem que ter muita erva e ser fervida. Leite no Ayurveda, se você tomar frio, te deixa doente. Provavelmente, para qualquer pessoa, em qualquer situação. Bom, então vamos lá. Como é que você faz, como é que você encosta nisso, no chucre? No desejo sexual da pessoa, nos hábitos de sexualidade, no testículo próstata, pênis, pelos pubianos e nas axilas, escroto, nessa região da verilha e também nos mamilos. Nas mulheres, a mesma coisa onde cabe, e também no ciclo menstrual, a vagina, os lábios vaginais e no útero. Ok? Sinais e sintomas de que o chucre, a vagilota, está zoado. Fraqueza, falta de vontade sexual, ejaculação precoce, baixa libido, esperma com todos os tipos de problema que pode estar. São vários. Segue no esperma, então? Oi? Segue no esperma, é um dos piores. Naquele nível 4 lá. Hades e doenças sexualmente transmitidas, inflamação nos testículos, muita dor no pênis e insegurança diante das mulheres. Não ter a confiança de que você pode atender as mulheres, a sensação de não ser macho o suficiente. No caso das mulheres, sinais e sintomas de Arthavavarajrotodusti, TPM, menstruação, o que eu já falei, pracinha, assado, isso, aquilo. Todos os problemas de amamentação e baixa libido, cisto nos ovários, cisto na mama, miomas no útero, leucorreia, infecção vaginal, prolapso, dor durante a relação sexual. Problemas no colo do útero, AIDS e HPV, etc, 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 secura vaginal. Eu sei que eu estou passando meio rápido, mas basicamente são todos os problemas que dão no tecido reprodutivo, no aparelho reprodutivo feminino. Do ovário até o final da vagina, nas mamas e na menstruação. Ok? Causas disso, que é a parte que eu quero ir um pouquinho menos acelerada. Hábitos sexuais indevidos. Negação dos hábitos sexuais. Superestimulo dos hábitos sexuais. Fazer práticas energéticas com a sexualidade, sem ter uma pessoa te orientando de uma maneira mais cuidadosa. Ter relações sexuais com pessoas que você não tem conexão afetiva. Olha só que coisa interessante. Traumas nos locais. Meditação excessiva. Esse é ótimo. Masturbação excessiva. Ou a própria masturbação. Baixa autoestima. Anemia. Sexo com violência. Sexo com desrespeito. E aí, princípio pro Ayurveda, o único sexo que vale é vaginal. Sexo oral e sexo anal, princípio pro Ayurveda, descasseta a vaga. A galera mais contemporânea faz algumas considerações, mas já princípio pro Ayurveda, a artigo tradicional, é sexo vaginal, papai e mamãe, e na data certa, só para, praticamente, para procriar. É quase uma coisa, assim, evangélica, em certo sentido. Tem alguma validade, isso, se um dia a gente chegar a conversar, tipo, sobre sexo e Ayurveda, não sexualidade, Ayurveda. Sexo e Ayurveda, aí tem algumas coisas para falar, mas detalhadamente. O que é que escreve-se? Dia do mês. Dia do mês 5 é bom, dia do mês 7 não é bom. É um negócio assim, só para vocês terem uma ideia do grau de detalhamento que tem. Então, no primeiro nível, sêmen na urina, cálculo prostático, muita desejo excessivo de se masturbar, pensar em sexo toda hora, uma ereção que é todo momento, etc. e tal, então, um fluxo excessivo. No engarrafamento, a sexualidade debilitada, os espermas com baixo nível de atuação, de motilidade. No que está mais inflamado, tem um monte de bloqueio com perturbação do dato e você tem algum grau de tumor. No quinto, você tem excreção de sêmen durante a noite e também sangue no sêmen. E a... como é o nome disso? O coito com dor. No caso das mulheres, o primeiro caso é principalmente por um fluxo excessivo ou não parado. É... menstrua um pouquinho, menstrua um pouquinho, menstrua um pouquinho. Excessivo descarga vaginal de coisas esbranquiçadas, mascafas. E uma instabilidade pré-menstrual muito grande. No segundo, que é engarrafamento. Você tem uma menstruação que veio, não veio, pouco, quase nada, não veio. Muita secura e muita dor durante a relação sexual. No terceiro tipo de perturbação, onde esse engarrafamento está inflamando. Ovário policisco, cistos ovarianos, tumores fibróiticos, pólipos no cérvix do útero. E no último caso, onde está com aquilo dali saindo por um ponto errado, gestação ectópica, que eu acho que é a gestação... que não foi... Eu acho que é essa. Cistoceli, indrometriose. Desses daqui, o menos médico é a indrometriose, que a gente está mais acostumado a aparecer no dia. Ervas para lidar com chucravagem e outras, para a Ayurveda, é basicamente chatávara e ashwagandha, a pikachu, mas o nosso catuaba, guaraná, ovo de godorna, etc. e tal. Todas as coisas afrodisíacas, no certo sentido, vão aumentar ali bem. O que é que diminui? Alface, pepino, couve, chuchu, todas as coisas mais adstringentes e de verde frio. Um, seis e um. Bom, eram seis, né? Eu estava acostumada com cinco, então eu me perdi um pouco na contagem. Mas a gente fez uma grande odisseia de passar por 16 esrotas. Com o objetivo de mostrar isso de uma maneira mais sistêmica, em termos de vado que o picafa. Ok? Quando vocês quiserem, eventualmente se vocês quiserem ler isso com mais calma, vocês vão poder dar uma olhada nesses livros, etc. Mas eu, depois de, sei lá, três, quatro anos estudando Ayurveda, estou começando a conhecer alguma coisa de esruta. Alguma. Não é mais. Quanto tempo? Três, quatro anos. Então, depois, não esquenta muito a cabeça com isso, só fique informado que, eventualmente, se um dia você for trabalhar com isso, aí isso vai ser uma coisa que você vai precisar estudar mais. Mas, por ora, você foi informado um pouco sobre a fisiologia do Ayurveda. Ok? Certo? Muito bem. Você tem fácil aqui a minha mantra do Ganga lá em alguma apostila? Bom. Então vai outra. Para você? É, só para você? Não, é só a apostila lá. Para você. É. Se a gente achar o mantra, vai ser um mantra que eu super gostei, lá no Gossantilato, que eu não sempre terminava a sessão com esse mantra. Se não for, é um outro mantra que é de encerramento. Perguntas? Alguém tem acne para ele? Está sentindo nocauteado aqui. Que horas vem o bolo? Vai ter o e-bud ainda hoje? Tenho certeza. Super namasteia, porque realmente foi passado e não foi uma viagem nos canais. Foi legal. A ideia daqui hoje é ter uma coisa mais de apresentação. Lembra que eu falei lá no início? Isso daqui dava para a gente ficar dois anos estudando. Certo? Depois a gente manda a foto para vocês disso. Do significado, etc. E tal. Mas ela é um mantra em homenagem a Emanjá. Lá da Índia, no certo sentido. Ganga. Ganga. Que está muito relacionado à nutrição. Então, ele é acolhimento, puro raço. Nossa. Ganga é puro raço. Esse raço é supimpa. Tá? Então, vamos fechar os olhos. Eu vou pedir licença a vocês para ler esse mantra que eu ainda não souper deporei. Ele é um pouquinho longo. Leva um minuto. Então, mas é um mantra que eu particularmente adoro. Eu acho muito gostoso esse mantra. Então, espira. Espira. Deus que, nesse momento, o teu sistema seja preenchido de uma satisfação por estar aqui. Por poder ter estado aqui o tempo que esteve aqui. Compartilhando esse aprendizado. Compartilhando essa sabedoria formidável e ancestral. Voiva Vida, todos os mestres que se dedicaram a promover, descobrir, receber, transmitir. Voiva Vida. A nossa decisão interna de estar aqui nesse momento. Todas as pessoas que contribuíram para que esse curso fosse possível. Que elas tenham, mesmo que elas tenham aparecido ou não tenham aparecido aqui nesse momento. A todos os seres sutis que, durante esse processo, facilitaram e ajudaram a nossa caminhada. Nossa humilde reverência a todas as formas de energia que contribuem para que a gente possa A gente possa ter uma vida mais saudável, uma vida mais consciente, uma vida mais sagrada. A todos os seres viventes. �� Amém. 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 Amém.